Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo que vocês me pediram bastante e eu vim correndo gravar pra vocês que é um top de máscaras efeito liso sem química, que são aquelas máscaras que deixam o cabelo mais lisinho mas não possuem nada de química na sua composição, tá bom? Então eu selecionei aqui umas 6 pra vocês e eu espero muito ajudar vocês com esse vídeo deixa aquele likezinho aqui pra me ajudar, se inscreve aqui no canal se você é novo, se você é nova por aqui, acabou de chegar se inscreve, deixa o seu likezinho, agora vem comigo E a primeira máscara boa e barata que deixa o meu cabelo com aquele efeito de mais lisinho é a Meu Liso Alinhado da Salon Line essa máscara aqui deixa o cabelo mais lisinho, mas ela não vai alisar o seu cabelo se você tem o cabelo cacheado, porque ela não contém química na sua composição ela é uma máscara que contém amido de milho, leite de coco, óleo de coco ela deixa o cabelo mais nutrido, mais alinhado, com aquela sensação de mais liso, com menos volume ela é branquinha, olha, consistente, tem um cheirinho muito gostoso ela é muito cheirosa, tem um cheiro doce, um cheirinho muito bom e ela deixa o cabelo, sim, bem mais lisinho eu amo essa máscara aqui, e sem contar que é barata, né gente? custa R$12,99, que foi o que eu paguei nela então vale a pena se você quer manter o seu cabelo mais lisinho se você já tem um cabelo liso ou alisado e quer manter ele mais alinhado essa máscara aqui é muito boa e ela também é uma máscara que é liberada para low pool ela não é testada em animais, então vale super a pena e a segunda máscara que eu uso sempre quando eu quero deixar o meu cabelo mais lisinho quando a minha raiz, de preferência quando a minha raiz tá gritando quando a minha progressiva tá vencendo, né? eu sempre uso, é a Prático Lise em 10 minutos essa máscara aqui, ela dá um efeito de mais liso ela deixa o cabelo mais alinhado ela não é uma máscara liberada ela contém aí a parafina líquida na sua composição mas é uma máscara muito boa mesmo ela tem um cheirinho muito gostoso muito bom mesmo ela é branquinha, meio molinha não sei se vai dar pra vocês verem, tá vendo? ela cai do pote e ela deixa o cabelo mais alinhadinho tem resenha dela aqui no canal assim como todas as máscaras que eu vou mostrar aqui pra vocês tem resenha no canal então ela é ótima pra deixar o seu cabelo aí mais alinhado e a terceira máscara, efeito liso total é a Novex, liso de cinema da Embeleze essa máscara aqui deixa o meu cabelo com aquele efeito mais lisinho ela é maravilhosa, sem contar que é bem baratinha ela é branquinha, olha, consistente tem um cheirinho muito bom ela é muito cheirosinha deixa o cabelo muito bonito e ela é uma máscara totalmente liberada para as técnicas low e no pool não possui parabenos, petrolatos, parafina líquida olha, vem dizendo que é totalmente liberada possui aí na sua composição o óleo de argã possui o amido de milho que deixa o cabelo mais alinhado panthenol, ácido cítrico ela é maravilhosa para deixar o seu cabelo mais lisinho e pagando bem baratinho e a quarta máscara que dá efeito lisão no meu cabelo é a Ike Babado da Vita Seiva essa máscara aqui desmaia cabelo literalmente ela deixa o meu cabelo mais alinhado com aquele aspecto lisão ela tem o efeito teia ela é branquinha com fundo meio transparente que eu gosto ela é bem consistente tem um cheirinho muito gostoso e contém aí na sua composição o quiabo e a babosa então ela desmaia o cabelo deixa o cabelo mais lisinho e ela é liberada para low pool aonde vem dizendo? aqui, olha ela é liberada para low pool então você pode se jogar nessa máscara a quinta máscara é a Seu Liso Maroto da Soft Hair que é uma máscara que deixa o cabelo mais lisinho ela ajuda a controlar o frizz ela contém o amido de milho a proteína de soja contém o óleo também de girassol ela deixa o cabelo mais alinhado ela tem um cheirinho muito bom ela é bem brancona mesmo ela é consistente e o cabelo fica lisão com essa máscara maravilhoso e ela é uma máscara que também é liberada para low pool e é que fala que ela dá um alinhamento extremo para os fios então deixa o cabelo bem lisinho e a sexta e última máscara mas não menos importante é a Meia Lisa da Forever Lis que é uma máscara totalmente liberada para as técnicas low e low pool ela é uma máscara maravilhosa que contém na sua composição o amido de milho, a manteiga de karité o colágeno ela é muito cheirosa eu amo o cheiro dessa máscara ela é assim, olha branquinha, consistente deixa o cabelo muito cheiroso e com a sensação de cabelo mais lisinho e também ajuda a controlar o frizz então ela é uma máscara boa e que deixa o cabelo mais lisinho, né gente? do jeito que a gente gosta então ela também é uma máscara maravilhosa que ajuda a alinhar os fios então essas foram as máscaras que eu selecionei hoje para vocês eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo deixa aquele likezinho aqui para mim se inscreve aqui no canal um grande beijo no coração de vocês fiquem com Deus e até os próximos vídeos tchau 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 tchau